Olá meus queridos e nobres amigos, sejam muitíssimo bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal canal criado para ficarmos por dentro dos valores comercializados por aí enquanto passamos o nosso momento de lazer e qualidade aqui juntos e por falarmos em momento de lazer e qualidade aqui no canal para quem está procurando um micro-ônibus, aquele chassi mais curto vamos ver este carro aqui, é um veículo projetado a parte de dentro, bancada para ser usado no perímetro escolar, ou seja, um veículo urbano e não rodoviário carro está bem originalzinho de painel lateral também do veículo nós estamos falando de um carro do ano 2005, ano e também modelo dele já é 2005 esse daqui ele é o Volare V8, parte do farol também, todo lugar, nada quebrado pelo que estamos vendo, vamos ver agora esta foto da lateral que é a única foto que temos da parte da lateral esta daí ou seja, a melhor foto que foi tirada que dá para observar melhor embaixo na frente não tem nada batido no para-choque e nem lá atrás pelo que estamos vendo também veículo possuindo uma única porta de acesso que é tradicional nesse V8 que fica bem atrás do rodado dianteiro do carro parte de trás, conjunto de lanternas traseiras também está aí no lugar, não tem nada quebrado nessas lanternas friso lateral pelo que estamos vendo, está bem alinhadinho pelo menos pelo ângulo da foto que é o que temos para observar logicamente, presencialmente é outra coisa para observar e ver melhor os veículos que estão à venda este micro-ônibus Volare V8 ele está à venda em Camaçari Camaçari fica lá no nosso querido estado da Bahia última foto que temos da parte de fora esta aqui está um pouquinho mais próxima da lataria do veículo vamos agora para a parte da interna do carro aí está esta foto das bancadas do veículo ao total ele possui um carro de 22 lugares é uma configuração específica mesmo 22 lugares carro bom para fazer motor casa para quem está procurando esses Volare são muito bons mesmo ano 2005 e a pedida neste veículo do jeito que ele está se encontrando este Volare o anunciante está pedindo nele 55 mil reais esta é a pedida neste veículo e este está à venda lá em Camaçari querido estado da Bahia Volare V8 contato, tem um link embaixo, é só clicar vai diretamente ao anunciante caso clicar e não encontrar é porque já venderam quando vende o próprio anunciante retira o contato das plataformas que haviam anunciado tome cuidado, não mande dinheiro antes tem muitos golpes é bom tomar cuidado tanto quem compra como também quem está vendendo os seus veículos através das redes sociais agradeço a todos vocês um grande abraço Deus abençoe até o próximo vídeo tchau tchau